Ah, e agora eu acho que eu vou ligar pro Steve Porque ele é muito enrolado Toda vez que eu chamo ele pra sair, ele fica enrolando Parece mulherzinha se arrumando E eu vou... Mas o que é isso aqui, gente? Tá, eu vou ligar pra ele e falar que eu tô perto do buraco Mas ele tem que me atender Atende, Steve! Ah, Steve... Steve nunca atende as minhas ligações Eu odeio isso Eu vou ter que fazer um super salto Uau! Prato, eu já posso ser uma heroína Porque eu dei o salto mais alto do universo E eu vou tentar continuar ligando pra ele Steve atende Lá, 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 lá Vocês não sabem aonde eu vou hoje Eu vou no cinema com a Bela Mas eu não sei se ela vai tá certa Porque, sei lá, ela... De vez em quando, ela pira e veste umas roupas Nada a ver Mas, sei lá, vamos, ó Antes de eu encontrar ela Vocês têm que deixar o seu like Ai, o Steve não... Steve! Bela! Você não atende as minhas ligações Eu tô sem o celular Ah, tá Por que que você tá de biquíni? Eu falei pra vocês Ela sempre veste roupa maluca Por que que você tá de cueca? Claro que eu não tô de cueca Tá, sim Não, eu falei pra vocês Que ela veste roupa diferente E ela que tá vindo, ó Steve, Steve, você tá de cueca Como que a gente vai no cinema Mas com você veste de biquíni Steve, você tá de cueca Ai, não tô, não Tá, sim Deixa eu ver aqui No meu nada a ver Vem o sonho Eu falei que você tava de cueca Agora a gente vai ficar andando Sem minúscula Ai, meu Deus Aonde eu vou enfiar minha cara? Eu já sei Eu tô com vergonha Eu tive uma ideia A gente pode chegar no cinema E falar assim A gente acabou de vir da praia E daí a gente tava tão, tão animado Pra assistir o filme Que não deu tempo De ir pra casa trocar de roupa Eu não sei se o segurança Vai deixar a gente entrar, maluca A gente finge que é doido Tá, tá bom Tá bom A gente pode ir Tá, mas tá A gente vai pegar a primeira fileira Lá do fundo Tá, tá bom Que no caso é a última É, a última Tá, eu acho que vai dar certo Esse teu plano Mas eu não sei É, eu acho que vai dar sim Mas vamos Senão a gente vai abraçar Pela, vem aqui Vem aqui, vem aqui O que foi? É uma loja de fantasias A gente pode vestir uma fantasia E ir pro cinema De vestido de fantasia Ai, daí o segurança Não vai brigar Porque a gente tá sem roupa É fantasia É, só tem fantasias de heróis, né? Heróis, Steve? Deadpool Você sabe o que é herói, né? É vilão É vilão Ei, mas o Deadpool Ele é anti-herói Anti-herói vira vilão É contra-herói Eu acho que vira vilão Mas você me diz uma coisa O que? Isso, o segurança Acha que a gente são bebês Super vilões E acha que a gente vai matar gente Ou vai acabar com o cinema Eu já sei A gente veste E daí quando chega lá A gente tira a sua máscara E ele vai ver que a gente é do bem É, tá Pode ser, pode ser E você vai ser Crenças O que vocês querem? Crenjos Todas essas vendedoras Têm a mesma voz É a mesma É a mesma Que a gente viviu aquelas roupas Com o camuí Oi, dá licença Pode passar Ô, louco Que grossa, Bela Que grossa Eu sou mais grossa que uma árvore Ai, tá bom Não quero saber Não quero saber, não Amor Então o que tá fazendo aqui? Ixi, gente Eu tô gravando Tá, nós podemos experimentar as roupas É Dez real Menino, cabelo vermelho Dez real Pera só um momentinho Estive, vem aqui O que foi? Você tem dinheiro pra entrar no cinema? Hum Porque eu só trouxe 20 reais Se eu der dez Como que a gente vai entrar lá? Só vai ter que entrar um É Tá, a gente Vamos perguntar se a gente pode provar as roupas Que daí eu tento Eu tento conversar com ela Vai que eu vou tirar aqui meu dinheiro secreto Tá, tira o dinheiro quando eu falo com ela Moça, moça, moça A gente pode provar pelo menos as roupas? Hum Tá bom Pode provar Ela deixou provar, Bela Já consegui pegar o dinheiro, tá? Não dá o dinheiro pra ela ainda Ah, tá A gente vai pagar Prova, louco Steve Essa mulher tá estranha Vocês não acham? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete O resto eu pago no final Bela Fica pensando bem Me devolve tudo Pega, Bela Pega, senão a gente não vai poder entrar no cinema Vou te pagar depois Tá, vamos provar essas roupas de super vilões Eu quero primeiro a do Coringa Do Coringa? Não, eu vou parecer uma palhaça Você vai ser uma alequina Mas a alequina é de homens A alequina que é os vilões Eu acho que você que tinha que usar a roupa dele Não, eu vou escolher Escolha logo Eita Tá doido? Crenjos, crendos Tá, eu vou pegar a do Deadpool Deadpool? É Não é Deadpool? É o quê? Deadpool Deadpool Pão? Deadpool Você é o Deadpool Bela, olha como Essa fantasia tá meio grande pra mim Para Ah Steve O que que você fez? Você quebrou isso daqui Se eu aproveitar e vou vestir Porque você já quebrou Desculpa, a gente paga outro baú pra senhora Tá bom? Pode, tá bom Ah, Steve Cadê? Você viu a minha mini namorada? Você é o Flash Reve... Ai, meu Deus Como que eu vim parar aqui? Bela Eu tô perdido Eu tô aí Vem cá Eu uso o teleporte Uau Uau Eu deixei tudo lento Ai, você me deixou Uuuu Para, para, para tudo Para tudo Tira essa roupa Por quê? Porque ela tá me deixando lento E eu não tô gostando Tá bom Eu vou tirar Olha o que eu consegui Steve, você conseguiu Uma faca de cortar pão Fazer o fácil, fazer o fácil É uma faca de cortar pão Olha que legal Eu consigo teleportar Caraca, que legal Teleportar Moça, eu vou inventar a roupa Essa roupa é maneira Tá, essa eu gostei Achei super maneiro Moça, eu vou guardar ela aqui Eita, lasqueira Pera, deixa eu guardar minha roupa De Deadpool Steve Eu vou guardar a faca dele aqui também Tá bom Não, é a faca Katana Steve Tá bom, tá bom Mas o que é isso? Você virou o Ultron Aponta isso pra lá E o Ultron é o... Aponta o quê? Eu não tô vendo nada É o inimigo dos Vingadores Ai, meu Deus Não, você deitou O que ele faz? O que ele fez? Ele parece uma fórmula Amiga Cuidado, Bela O que ele tá fazendo? Vai pra longe Vai pra longe Ele tá fazendo barulhos Ah, ele joga laser Sério? Sim Ai, cuidado Aponta, deixa pra lá Aponta Pra onde? Você queimou Tira essa roupa Tira essa armadura Eu não tô vendo nada Tira essa armadura E olha o que você fez O que eu fiz? Olha lá Ai, meu Deus Eu vou ter fogo na árvore O Ibama vai vir aqui Você queimou a outra O Ibama O Ibama ganha mais presidente A proteção dos animais Vai vir aqui E vai brigar com você A proteção dos animais Vai brigar por causa da árvore Tá matando passarinhos Mas não tinha passarinhos Ai, meu Deus Você vai ver só o passarinho Que eu vou matar Oi? Não Eu vou pegar agora Quem é esse? Não quero esse menino É o Hulk Eu quero esse daqui Esse é o... Não, não Você já pegou um velocista Ah, tá bom Devolve aí Porque é minha vez De ser velocista Do Zoom Tá bom, então Pega o outro, Jéssica Quem é mais forte? Você vai ter que pegar o Coringa Por quê? Porque a gente pode ver Quem é o mais rápido mesmo Não forte Quem é o mais rápido do mundo? Olha, eu sou o Zoom O mais rápido é o Flash Você vai, ô Corre, Zoom Ah, você me... Eu tenho quatro pernas Você tá preparado Para de me deixar lento Pronto Pronto, pronto Eu sou o Super Zoom Super Zoom Vamos apostar uma corrida Ei, eu já tô apostando Cadê? Eu acho que eu já ganhei a corrida Não, não, não Tá bom, então Aonde que vai ser essa corrida? Até o final ali Eu já sei Eu descobri uma coisa O que você descobriu? Porque a gente já tem dinheiro Depois que comprar a fantasia Pra uma pessoa entrar Tremendo Steve, você tá com frio? Não, eu tô querendo correr Olha só Fala a tua ideia Então, quem ganhar essa corrida E for o mais rápido Vai entrar no cinema E o outro vai ter que entrar escondido Boa, boa, boa Boa? Você vai perder Não, onde que pra ir? Tem que correr até a mulher Daqui até a mulher Tá bom Um, dois, três E... Vá! Volta aqui Steve Você ganhou Eu achei que o zoom era muito forte Muito corredor E muito veloz Moça, a sua armadura não tá funcionando Steve, eu tive uma ideia Vem aqui O que foi? O que foi? O que foi? Veste isso Veste isso Veste isso E veste... Qual que tá faltando? Deixa eu ver Falta o pé O pé Toma o pé Eu tive uma grande e excelente ideia Que vai salvar as nossas vidas hoje Por quê? Porque assim Eu tenho dinheiro pra pagar a roupa, né? Vai sobrar o dinheiro pra eu entrar no cinema Uhum Aí você tá com roupa de velocista Então quando você entrar no cinema O segurança nem vai ver Aí eu vou pegar ele daqui, ó Sim Ele vai achar que foi só um vento Isso, isso Isso pode ser super legal Bem aqui, moça Vou te pagar Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Você pagou ela Obrigada Mas aí, falta provar a do Coringa A do Coringa é de graça? Não sei Então se não sabe é de graça Não, 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 não Pronto Agora aí, vamos Vamos para o nosso cinema Ei, voltem aqui Crianças Ah, eles me roubaram de novo Levaram duas roupas no preço de uma Ah, eles vão ver Olha só o que eu tenho guardado aqui pra eles É agora que eu vou acabar com aqueles pirralhos Um vilão contra... Um herói contra aqueles dois vilõezinhos Hasta la vista, baby Vai, eu vou chegar primeiro Tá, você chega primeiro Hã? Pera que eu tô devagar Vem, me segue Que eu tô muito rápido Espera eu Pra gente ir no cinema Estive Estive Tchau 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 Tchau